Olá, eu sou a Liane Nóbrega e estou aqui para falar para vocês sobre um tema e uma oportunidade muito interessante que é a pós-graduação em psicologia escalar da FPS em parceria com o NIP. Ao escolher a nossa pós-graduação em psicologia escalar, você estará se preparando para uma atuação mais especializada e completa na área. Essa aportação oferece um olhar aprofundado sobre as demandas psicológicas no cenário hospitalar, abrangendo diversas especialidades e ciclos da vida. Entre os nossos diferenciais está o corpo docente formado 100% por profissionais que atuam na área da psicologia hospitalar e que tem muita experiência clínica e na docência. Se você é um profissional que terminou há pouco a sua graduação em psicologia, ou mesmo que já tenha um tempo de formado, mas que busca seu diferencial na sua formação para atuar em psicologia hospitalar, venha fazer parte da nossa próxima turma.